No ar, encontro com o presidente. Bom demais, nós estamos juntos aqui em mais esse encontro do presidente. E nós temos muito o que comemorar. Terminamos o terceiro trimestre, batemos a meta do trimestre. A empresa vem numa ascensão de venda muito grande. O segundo trimestre não foi essas coisas todas, por causa da Copa. A gente, inclusive, não se saiu muito bem, mas são águas passadas. Ninguém vive de Copa, a gente vive do dia a dia nosso. E o nosso dia a dia é maravilhoso. Temos que comemorar. Nós conseguimos fazer um crescimento de venda. Todo mundo ganhou dinheiro. Meio milhão foi distribuído agora, referente aos prêmios do primeiro trimestre. Prêmios individuais, prêmios coletivos, prêmio de recarga, prêmio das metas dos parceiros prêmios. Nós temos tudo para agradecer. E você deve pensar grande. Pense grande. Ó, você é filho do homem, você é filho de Deus, você não pode pensar pequeno. 100% dos que hoje são gerentes da Paimena entraram como caixa ou como balconista. Então, você pode crescer. Mas não deixe para fazer depois. Tome a iniciativa. Não espere que o cliente sorria para você. Sorria para o cliente. Se antecipe. Não espere. Na hora que você sorrir, você abre o coração e a mente do cliente. Ele fica propenso a lhe ouvir, acreditar no que você está dizendo. E afinal de contas, o que você vai dizer para ele é uma coisa muito boa. Você vai cuidar da saúde dele, da beleza dele. Você vai oferecer produtos que são úteis que ele consome. Todo mundo toma banho. Então, se você oferecer um sabonete, um shampoo, tem uns que só dão banho uma vez por semana. Mas, não tem problema nenhum. Nós temos 5 mil itens aí de higiene e beleza que todos consomem. Então, é muito importante. E aí, pessoal, tem uma coisa que está me preocupando. São os convênios, são as parcerias, os programas de desconto que nós temos com o Achebios Sintética, que é o Cuidado pela Vida. A AstraZeneca, faz bem. Baia, baia aí você. Berig, com saúde fácil. Merck, receita de vida. O da Novartis, que leva o pessoal para os Estados Unidos. O Vida Mais Saúde, o VMS Card. O da Pfizer, mais Pfizer. Pessoal, nesses produtos, nós não temos concorrente, porque o preço do concorrente é exatamente igual o nosso. E é um desconto maravilhoso para o cliente. Pois é, pessoal. Fundamental que a gente prestigie os parceiros prêmios. Que a gente prestigie os programas da indústria e também os parceiros prêmios, que são aqueles que eu carrego no meu coração, no meu bolso. Fundamental os parceiros prêmios. São nove. De cara assim, Unilever, Procte Gamble, Kimberley, Colgate, Johnson & Johnson, Nivea, Hipermarca, Baia, Sanofi. E olha que coisa interessante. Faltam alguns meses para terminar o ano e todos eles já renovaram para 2015. Por quê? Alguns deles, a meta era crescer 40%, nós estamos crescendo 38%. Com mais esses dois meses que estão faltando, nós vamos bater a meta dos 40%. Alguns tinham metas, assim, grandes. E nós conseguimos, porque nós colocamos foto. Nós colocamos foto. Pessoal, vou dizer de novo. É importantíssimo que você se conscientize, que você tem condições de fazer um trabalho maravilhoso da PagMenos. E mais do que isso, de ser feliz. Ser feliz porque você pertence a uma empresa que hoje tem mais de 18 mil colaboradores. Individualmente, nós somos a maior do Brasil. Tem uma brincadeira que eu faço muito com Modesto Araújo, que são os juntos, os misturados e os puros. Ah, drogazinho é misturado, Pacheco São Paulo é misturado, Brasil Farm é misturado, PagMenos é pura. Nós estamos sozinhos, nós nunca nos misturamos com ninguém. Você faz parte de um time, de uma empresa, uma empresa que tem o maior prazer em que você consiga realizar os seus sonhos. Ser feliz, se realizando profissionalmente. Você já imaginou uma pessoa que não tem um trabalho, que não tem pra onde ir quando amanhece o dia? Então, na PagMenos, você se completa e nos completa. E esse pertencimento, você pertence. Se sinta dono, se sinta dono. Quando a equipe bate a meta, quando a loja bate a meta, é a equipe toda que bateu a meta. Não foi só a loja. Inclusive, nós temos vários programas muito importantes. Um programa legal, que eu gostaria. Eu vou pedir aqui ajuda dos universitários, só que essa aqui não é universitário não. Isso aqui é PHD. Isso aqui é PHD. Aline Alves. Aline, tá aí? Tá aí, Aline. Vamos lá, Aline. Vamos conversar aqui. Aline, fala sobre esse jornal que você tanto gosta e que é importantíssimo pra nós. Na verdade, esse jornal é tão importante que eu também levo no coração. Esse projeto da PagMenos, que já tá nove anos sendo feito, ele é um meio de comunicação super formal e informal, se você quiser também. E que ele prestigia as pessoas que fazem diferente, as pessoas que pensam grande, como o doutor Beusmar falou. Eles reconhecem as pessoas que fazem um pouco a mais, que fazem diferente, que vão além do que a gente pede. São vocês, campeões da PagMenos, que fazem toda a diferença. E além disso, esse campeão, esse jornal nosso, ele traz muita matéria interessante. Tudo que é de novidade, tudo que é assunto, que a gente tem que tirar dúvida, que é relevante pra loja, está aqui. Acompanhem. E eu te digo uma coisa. Parabéns você que já saiu no campeão e parabéns aqueles que vão sair no campeão, porque vocês fazem a diferença e são campeões. Aline, por coincidência, hoje está acontecendo a reunião dos GEOS, que toda primeira segunda-feira do mês, GEOS vem pra Fortaleza, junta com os daqui, a diretoria toda, toda a área de vendas com Aline, Edson, com o pessoal, a compras patriciana, a área de sistema com o Pedro Prachedes, jurídico com o Geraldo Gadelha, pessoal com a Magna. Então, com isso, nós vemos com os olhos da venda... Cadê os olhos da venda? Peraí, que eu mostro já os olhos da venda. Atenção, vem cá. Está meio bagunçado, mas não tem problema, não. Aqui eu vejo, diariamente, eu tenho um relatório que me diz tudo o que nós estamos vendendo, todo dia, toda hora. E aí, além de ter um relatório diário, compra, venda, loja que abre, funcionário que é contratado, o que tem a pagar, o que tem a receber, nós fazemos essa reunião para fazer um fecho do mês. Como foi o mês anterior, como vai ser o mês atual. Aí, eles fazem... Olha, é um choro, esses G.O.s choram. Eles vivem pedindo coisas para vocês, que às vezes vocês nem pedem para eles. Vamos conversar um pouquinho com eles aqui? Vamos lá, a gente faz um corte aqui, rapidinho, e eu apareço, olha a mágica, eu vou aparecer lá na sala onde estão os G.O.s. Vamos lá, Aline, vamos conversar com eles lá. Vamos lá, Aline. Vamos aqui, conversar. Olá, pessoal, boa tarde. Boa tarde. Ó, o pessoal está aqui, tem dois dias, viu? Não sai nem para almoçar, nem para jantar, mal dorme, volta, trabalhando, olha os computadores todos aqui em cima. Essa é a reunião que nós fazemos toda primeira segunda-feira do mês. Vem todo mundo, mas não é só o G.O.s, não. Está aqui o Pedro para tirar as dúvidas na informática, o Afro, ali está o Aloysio também, sobre o abastecimento das lojas, Marcos Almeida, o homem que mais pensa aqui, qualidade, olha, esse aqui é do CD de Fortaleza, é o orientador intelectual do Haroldo e do Alexandre lá de Pernambuco, o Haroldo de Goiânia e o Alexandre lá de Pernambuco, tem um time todo, Edson, Sandra, está todo mundo aqui. Pessoal, nós estamos gravando, é o encontro com o presidente desse mês, e já falei sobre, nós temos batido a meta do terceiro trimestre, há uma perspectiva muito grande de bater um recorde de venda agora no quarto trimestre, acredito que vocês estão montando as estratégias para que a gente termine o ano com o nosso objetivo de chegar a 4.400. Alguém tem alguma pergunta para fazer que valha para o Brasil inteiro, para todo mundo? Diz aí, Carlos, tu é um perguntador, diz aí. Primeiro é o seguinte, quer dizer que nós estamos realmente comprometidos com a meta do quarto trimestre, nós vamos bater, certo? Que beleza. Agora eu quero saber o seguinte, presidente, o que está sendo feito para melhorar o nível de serviço do CD2 lá em Hidrolândia, e quando vai entrar novos estados para ser abastecido pelo CD2 de Hidrolândia? Muito bem, eu estou aqui ao lado do homem de logística, do homem que entende de tudo, deixa aqui, pode ser. Tive uma notícia muito boa ontem, daqui para o Pedro ajudar, a Lauto comprou 17 caminhões, 3 ônibus, como é que foi o esquema? A Lauto está investindo constantemente na frota, não só para Goiânia, mas para o Brasil todo, no caso Goiânia são 17 caminhões novos para poder exatamente começar Rio de Janeiro, Espírito Santo, e também 3 ônibus para fazer o transporte de funcionários. É um benefício para a nossa equipe, para que a gente consiga tanto contratar com facilidade e manter os funcionários que nós já estão conosco. E isso deve refletir com certeza na logística e no nível de serviço. Uma outra notícia interessante é que o Haroldo foi com o prefeito de uma cidade vizinha porque o prefeito se comprometeu da transporte até o CD. Nós conseguimos contratar, regimentar muitas pessoas, mas o impressionante é que 90% é mulher, não é isso, Pedro? Correto. Pedro, acredite nas mulheres, Pedro. Você não acredita nas mulheres? Acredito. Por falar em mulher, por falar em mulher, por falar em mulher, atenção, dá um zoom aqui. Vocês devem ter visto que desde o começo que eu estou com o símbolo do outubro rosa. Esse outubro rosa é uma campanha muito grande que está sendo feita com relação ao câncer, a prevenção do câncer de mama. Você deve se autoexaminar, mas tem que ir ao médico, tem que ir ao médico. Quando você identifica o caroço, já tem o caroço. Vá ao médico. As mulheres são muito importantes para os filhos, para os esposos, para todo mundo. Nós estamos engajados direto no outubro rosa, que é fundamental. As nossas lojas, inclusive o encarte desse mês, ele é todo rósio. Tem lojas com as lâmpadas rosas. É uma delícia. Ele falou que nós contratamos 50 mulheres só de um município lá em Goiás, aí eu peguei a bola e já levei para sair. Mas veja bem, o CD de Goiânia, ele vai aos poucos se adaptando, não é isso, Pedro? Nós, demora quase um parto, quase nove meses. Nossa experiência, quando a gente faz uma mudança, é que no mês seguinte não já está resolvido, não. Mas tinha que fazer. E depois que acontece, fica para o resto da vida. Vai ser muito bom. Estamos nos estruturando, as compras estão sendo estruturadas. Os fornecedores que não mandavam para a Goiânia, mandavam para a Fortaleza, agora estão mandando para a Fortaleza, para Pernambuco e para a Goiânia. É uma mudança grande. O time está sendo formado. Já, já, nós vamos resolver esses problemas. Quem mais quer falar? Atenção. Eu, doutor. Juscelino, o Marechal Randon, que é o homem do Amazonas, do homem todo o norte. Grande Operações, norte e nordeste. Doutor Deuzmar, o mês passado, setembro, foi o primeiro tabarato geral para a empresa. O senhor acha que o resultado foi expressivo para atingir o trimestre? Teseiro trimestre. Juscelino, muito obrigado pela sua pergunta fundamental. Pessoal, atenção, nós conseguimos vender um milhão de reais só de equipamentos, balança, inalador, só produto marca própria, equipamentos. Nós estamos começando agora um outro tabarato. Esse tabarato agora é da Unilever. Todos os tabaratos, o tabarato foi uma invenção lá da Patrícia, lá no Pará, e que nós resolvemos adotar na empresa toda. Surgiu agora uma ideia muito boa, que é a sobremesa, lá do Rio Grande do Sul, do Hilton. Depois nós vamos divulgar para vocês como fazer a sobremesa. A sobremesa é um dia a mais de venda. Se o mês tem 31, passa até 32. Se tem 30, vai passar até 31, porque nós vamos fazer vendas extras, sem ter que fazer rebaixa, sem ter que fazer Pag2, Leve3. Produtos que estão na loja que nós vamos colocar foco. Então, Juscelino, foi muito importante o tabarato, o tabarato é muito importante, ele vai ficar agora no calendário, não é, Aline? Além do tabarato, nós vamos ter também as campanhas, além das campanhas de fraldas, que tem no mínimo duas por mês, vamos continuar com o tabarato e com outras promoções. Exatamente. A gente sempre tenta manter o calendário de fraldas, para vocês sempre ter argumento de venda, agregar venda ao mês. E o tabarato é uma ideia da Patrícia de Pará, que vai permanecer, e toda vez que a gente puder, a gente negocia mais promoções para ajudar ainda mais na venda. Muito bem. E aí? Tu que está aqui pertinho, careca, faz uma pergunta para nós aqui? Liga aí, vai. É um prazer maravilhoso. Glauber Araújo, gerente de operações Minas Gerais, Espírito Santo e Rio de Janeiro. E, presidente, quando a gente vai para uma festa, a gente tem que entrar bonito. Claro. Nós vamos participar de 90 festas no ano de 2014. Vamos abrir 90 lojas novas. Isso. E eu acredito que a gente tenha um cartão de visita novo. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho desse cartão de visita novo para esses novos mercados. Fundamental. O nosso cartão de visita que ele está dizendo é o cartão sempre, nosso cartão sempre, que é muito importante. Quando inaugura uma loja, você use o cartão sempre. Para que o cliente leve, se acostume com ele, coloque, mostre para a família. O cartão sempre é fundamental. Fideliza. Muito bom, Glauber. Muito legal, muito legal. Eu vou fazer agora uma intervenção, porque eu comecei o programa, logo no começo do programa, eu disse para vocês que pensar-se grande. Primeiro que você é filho de Deus, filho do homem, não tem que pensar pequeno. Você, o fato de ter nascido, já ganhou de muita gente, de muitos que estavam lá na procura do óvulo, e foi você que chegou lá e conseguiu. Mas eu disse que 100% dos que hoje são gerentes das 719 lojas que estão abertas e mais 20 que vão abrir, não começaram a PagMenos como gerente. Eles foram crescendo dentro da PagMenos. E hoje nós temos um instrumento muito importante para a formação de líderes. E o pai dessa criança, o pai e o avô também, com esse cabelo branco dele aqui, é o Edson, um paulista que virou cearense. Edson, fala sobre o PDV. PDG, Programa de Desenvolvimento de Gerência. O PDG é um sucesso, né? Nós estamos na 29ª missão, que aconteceu entre julho e setembro, só dedicado à categoria de sabonetes, que fez essa categoria subir 18% do Brasil. O ano normal fica entre 9 e 8, você quase dobrou. Nós vamos entrar agora no final do mês com uma nova missão, a missão número 30, que vai atacar a categoria de produtos para cabelo. Também vai ser um sucesso. Mas hoje nós temos 4.300 pessoas inscritas no programa. E desses 4.300, mais ou menos 1.500 pessoas são ativas, ou seja, fazem todas as missões. Para você ter uma ideia, a vez passada foram 32 promovidos, entre assistentes de gerente, gerente de loja e farmacêutico-gerente. Então o programa está aí e desde agosto de 2010, de todas as lojas abertas na empresa, o gerente vier no PDG. Olha aí que maravilha, pessoal. Na verdade, aquilo que você aprende, não tem ladrão que roube. Quando você bota dinheiro no bolso, pode ser que você perca, pode ser que aconteça alguma coisa. Mas quando você aprende alguma coisa, independente de você usar para pagar menos ou não, para nós é muito importante que você saiba, que você aprende a gerenciar. Quando você aprende a gerenciar uma loja com 15, 18, 20, 30, até 50 pessoas como nós temos, você vai aprender a gerenciar outras coisas na sua vida. O relacionamento na família, a convivência com os amigos. Então, ao treinar, ao treinar, ao fazer o PDG, você está se preparando para ser um líder e ser uma pessoa cada vez melhor, uma pessoa com conhecimento. Pessoal, desculpa interromper a reunião de vocês, vamos voltar lá para outra reunião, porque tem uns depoimentos sobre atenção farmacêutica, nossa clínica e farmacêutica que nós estamos montando. Vamos lá? Bora? Obrigado, galera. Tchau, tchau, tchau. Pronto, estamos de volta. Estivemos com os nossos GOs, GOs e diretores e as pessoas que, numa parte da reunião que eles ficam dois dias aqui, e agora eu quero falar sobre um assunto fundamental, importantíssimo. Eu vou chamar uma pessoa muito importante, ela comanda, é a nossa chefa aqui, de todos os farmacêuticos da PagMenos. Ela vem trazendo uma outra farmacêutica que tem uma experiência maravilhosa da nossa primeira sala de atenção farmacêutica, que nós chamamos de Clinic Pharma. A Walgreens chama Minute, o atendimento, e nós vamos fazer só no minuto não, nós vamos fazer no tempo que o cliente precisar, no tempo que for necessário. Eu quero chamar a doutora Cristiane, doutora Pauliana, por favor, venham aqui para dar o testemunho. Doutora Cristiane, fale sobre, antes de falar sobre a sala de atenção farmacêutica, que é um upgrade que a PagMenos está fazendo, uma novidade, a PagMenos tem no seu DNA a inovação. E nós estamos resgatando aqui uma posição muito boa do farmacêutico. Mas deixa eu falar sobre o SACFARMA. Há muitos anos nós temos já uns 0,800 para tirar dúvidas, sobretudo com relação ao consumo de medicamento. Doutora Cristiane, por favor, me fale sobre o SACFARMA, que a senhora coordena há muitos anos aqui na PagMenos. Aliás, por sinal, a doutora Cristiane é esposa do doutor Edson, né? Olha, aguentar um paulista daquele aqui, só ela mesmo, viu? Só uma cearense. É porque ele virou cearense. Tá bom agora. Olha, o SACFARMA, o serviço de atendimento farmacêutico da PagMenos, é um serviço pioneiro. Nós somos uma equipe de farmacêuticos que trabalha com a ouvidoria da empresa. Tira dúvida de qualquer informação que tenha da loja ou dos clientes, eles sejam da PagMenos ou não, de lugares até que nem temos nossas farmácias. E isso faz aquele atendimento de coração. Aquela questão do pertencimento que a gente estava falando antes. Nós somos uma equipe de 18 farmacêuticos, mais de 150 estagiários dos cursos de farmácia daqui de Fortaleza. E é uma briga porque todo mundo quer participar do serviço de atendimento farmacêutico da PagMenos. O SACFARMA, 0800-275-1313, ligação gratuita para todo o país. Isso não é para a empresa não, viu? Só a PagMenos que tem. Doutora Cristiane, eu queria pedir agora um testemunho da doutora Poliana, ela que faz um trabalho maravilhoso aqui na nossa primeira sala de atenção farmacêutica, que vocês vão ouvir muito falar em Clínica e Pharma. Doutora Poliana, me diga da sua experiência como farmacêutica em agora ter um espaço só para a senhora, sem aquele negócio de atender o cliente no balcão, todo mundo escutando qual é a doença que o cliente tem. Agora não, ele vai lá para um reservado e conversa com a senhora, né? Que maravilha. Por favor. Isso de atender no balcão, isso faz parte do farmacêutico. Atender no balcão, para alguns clientes, ficou reservado. Então, no balcão eu estou e na sala também, na sala de atenção farmacêutica. Então, quando eu percebo que o cliente precisa de um local reservado, nós vamos para a sala, que é uma sala de serviço farmacêutico, que está inovando, que a PagMenos inova, como a doutora Zimbá fala, é inovação, né? E lá é um atendimento diferenciado. O que é que a gente faz? Fazer com que o cliente, ele entenda os medicamentos que, algumas vezes, alguns médicos, prescreve o medicamento e ele sai da sala do médico, do consultório, sem saber para que é, por que que toma. O que é que o farmacêutico na sala faz? orientar e fazer com que aquele paciente tome, compre aquele medicamento, dizendo, eu estou comprando esse medicamento para isso, isso e isso, aquilo, e esse medicamento vai resolver. Então, atendimento farmacêutico da atenção é isso, é a orientação e a adesão do tratamento. Doutora Paulina, eu soube que a senhora teve uma experiência muito boa esse fim de semana. Isso, não, experiência, do Dr. Deusimar, é todo dia, todo dia, todo dia. Se é assim, é monotonia? Não é. É todo dia uma diferença. Então, semana passada, chegou um cliente aqui, passando mal mesmo, e ele estava com a pressão muito alta, e o que é que eu fiz? Orientei, verifiquei a pressão dele, encaminhei para o hospital, porque era um atendimento que não tinha como eu resolver naquele momento. Então, mas o que eu fiz? O que é que o médico disse? Que ele tomasse o medicamento naquele momento, e ele tomou aquele medicamento, e eu encaminhei para o hospital. Então, foi uma forma que o médico disse lá, salvou a vida dele, que se ele não tivesse uma farmácia, passasse na farmácia, que não tivesse uma orientação adequada, ele poderia morrer. Olha aí que maravilha. Doutora Cristina, ele quer acrescentar? Eu quero acrescentar, todas aquelas experiências que o nosso farmacêutico tem, por gostar de atender, na farmácia, isso vai ser multiplicado, e é isso que faz a gente conseguir ter um diferencial no mercado farmacêutico. E para isso, o que a gente havia falado das campanhas, dos nossos parceiros prêmios, e de todos esses parceiros que têm as PBMs, gente, isso aí é garantido que o cliente vai cumprir o tratamento prescrito. É bom para o cliente, é bom para a empresa, e é bom para todo mundo. Então, a atenção farmacêutica é um caminho maravilhoso, e todos esses programas, eles vêm a nos ajudar a fazer com que a saúde do nosso cliente seja melhor, e ele possa continuar sendo nosso cliente por muitos e muitos anos. Ok. Muito obrigado, doutora. Que bom. Obrigado, doutora Pauliana. Que maravilha. Pessoal, a gente não cuida só da saúde da pessoa, do ser humano. A gente cuida da saúde, da ecologia, da natureza. Então, nós estamos em plena campanha. Toda semana, desculpa, todo ano, nós escolhemos cinco cidades, que é a campanha Cidade Verde. Esse ano, nós vamos plantar em Belo Horizonte, Cuiabá, Palmas, lá no Tocantins, Recife e Teresina, no Piauí. Durante um período, alguns produtos que você, que o cliente compra na PagMenos, parte da venda, parte da venda é destinada para fazer um plantio de mudas que nós fazemos simultaneamente nessas cidades. Esse ano vai ser no dia 11 de outubro. é fundamental que você mostre para a população que nós nos preocupamos também com a saúde da natureza. Por falar em saúde, tem uma coisa maravilhosa que nós estamos fazendo e que tem um sucesso absoluto. Uma coisa espetacular, uma coisa fundamental, que são as corridas. No primeiro momento, no primeiro momento, nós estivemos na corrida de ser no primeiro foi em Recife. Lá em Recife, fizeram um boneco de Olinda de cinco, de cinco metros de altura. Foi engraçadíssimo com a minha cara. Eu acho que não parecia muito comigo, não, mas eu vou chamar a coordenadora para ela me dar um testemunho. eu vou chamar aqui a Mirela, a Mirela vem e a Cecília. Mirela e Cecília. Mirela que já está há muito tempo coordenada, a Cecília que está começando agora, vem cá. Mirela, Cecília, vocês acham que aquele boneco de Olinda parecia comigo? Cuidado com o pessoal de Recife, senão eles vão ficar chateados. Diga aí que parecia, diga aí Mirela, segura aí. Parecia demais, doutor. Parecia, claro que parecia. E o que é que tu acha? Lá, é, lá, isso, lá em Manaus. Lá em Manaus, de tarde, num sábado à tarde, essa sainha aqui, eu vou dizer a coisa, viu, essa sainha aqui, é interessante. Olha, esse coca lindo, maravilhoso, bonito, que o pessoal lá de Manaus fez com a gente, os manauaras, né, tem um negócio que bota aqui no braço, eu fiquei enfeitadíssimo, e aí tinha o pessoal do caprichoso, do garantido, do boi, foi uma festa maravilhosa, bonita, linda, pessoal, tudo animadíssimo, aí o encerrense, o encerrense, para não ficar para trás, me arranjaram aqui, ó, um chapéu aqui de cangaceiro, um chapéu aqui do, do, do Lampião, do outro lado, com cartucheira, com, tá engraçadíssimo. Agora, Augusto, cadê tu Augusto? Augusto da Bahia. Já está preparado. Dia 19, nós vamos para a Bahia, meu Deus do céu, Augusto, Pirela, você vai na frente, né, você vai sempre aprevinar, né, ministério e Cecília, apaga aquela ideia, daquelas cordão de dar beijo, aquele negócio que bota aqui, para trocar por beijo, pelo amor de Deus, se não a unicélia não deixa eu ir, eu não vou, cuidado, e no dia seguinte à corrida, eu vou completar 43 anos de casado, olha aí pessoal, cuidado, senão vocês vão atrapalhar meu casamento, eu não pretendo me separar de jeito nenhum, certo? Então, eu quero agradecer a todos que fizeram as corridas, em Pernambuco, lá em Recife, em Manaus, a equipe de Fortaleza, fundamental, toda a equipe, e todo mundo envolvido, e já antecipadamente agradecer o pessoal de Salvador. pessoal, não é só o pessoal do marketing não, é todo mundo, quando você chega na cidade, todos têm que se envolver, em Fortaleza, nós colocamos mais de 200 pessoas trabalhando, porque teve, 2 quilômetros, 5 quilômetros, 10 quilômetros, 21 quilômetros, pela primeira vez nós fizemos a meia maratona, eu quero agradecer a todos os gerres que se envolvem, aos geos que se envolvem, aqui os gerres de Fortaleza, os gerres de regionais, foram lá e ficaram direto, foi muito bom, como é bom em todo canto, com a expectativa, Mirela, para a corrida de Salvador. Agora, 19 de outubro, estaremos em Salvador, e vai ser uma showrida. Pois é, olha aí que maravilha. As pessoas estão esperando por esse evento na cidade, e nós estaremos lá no sábado, entregando os kits, com muita alegria, com muita animação, com shows no palco, e no domingo, largada para 1, 4 e 8 quilômetros, às 7 e meia da manhã. Mas olha que coisa, nos outros cantos tem 10, lá na Bahia só tem 8, é porque o pessoal não quer correr muito, e eu já acho muito. Dá uma brincadeira, tem outros locais que tem 4 e 8 também. E aí, tudo pronto? Tudo pronto. Tudo pronto. Peço o apoio, peço o apoio de vocês, para a corrida, tem se revelado um evento de marketing muito importante. Além de ser bom para a saúde, ser bom para o nome da PagMenos, ela também ajuda a divulgar um esporte importantíssimo. Uma caminhada, uma corrida, não precisa de muito dinheiro, um par de tênis, um calção, e você sai pelo mundo, praticando um esporte que lhe ajuda muito. Galera, uma salva de palmas para quem faz a coisa acontecer, que faz a corrida. Obrigado, obrigado, obrigado Cecília, obrigado. Que bom, que bom. Muito bem, pessoal. Estamos chegando ao final do nosso encontro, o encontro que já é o terceiro, nós vamos a medida possível, bimestral, mensal, sempre que for necessário, importante. E eu quero dizer para você que acredite, acredite na nossa empresa, se dedique, você pode, você pode. Eu disse no começo que você é um filho de Deus e sendo filho de Deus, Deus quer que você seja alegre, seja feliz. A verdadeira felicidade, ela tem que ser compartilhada com os membros, não só os membros da equipe PagMenos, como membro da sua família, saudável. eu quero que, eu quero encerrar, quero agradecer a Deus por nós termos junto, nós estarmos juntos aqui, e eu me lembrei que o Filipão, né, ele tentou motivar a torcida brasileira com uma música, né, que levanta a gente assim, o, levanta o ânimo, né, e pede pra gente, ela diz assim, eu vou encerrar, dizendo muito obrigado, Deus abençoe a todos, mas a música é... Pega essa cabeça, abenço o pé e manda o pé, manda essa tristeza embora, basta acreditar que o novo dia vai arraiar, sua hora vai chegar, pega essa cabeça, pega essa cabeça, deixa o pé e manda essa tristeza embora, manda essa tristeza embora, basta acreditar que o novo dia vai arraiar, sua hora vai chegar, quem cultiva a semente do amor, segue em frente e não se apavora, se na vida, palma na mão, vai saber esperar sua hora, quem cultiva a semente do amor, segue em frente e não se apavora, se na vida encontrar sabor, vai saber esperar sua hora,